O Governo do Estado está propondo a criação do Corpo de Militares Temporários para atividades administrativas. Quem conta os detalhes para a gente é a Ana Tigrinho, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizá, e todos que nos acompanham no Paraná em Pauta. O Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação do Corpo de Militares Temporários. A medida busca contratar profissionais de caráter temporário para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Eles vão exercer atividades administrativas internas e também as relacionadas à área da saúde, atuando de forma semelhante ao serviço militar temporário das Forças Armadas. Os profissionais vão ser contratados via processo seletivo e terão contrato de dois anos, que pode ser prorrogado por prazo determinado de no máximo oito anos. Com a proposta, os militares estaduais que hoje desempenham esse tipo de serviço serão realocados a outras atividades, como nas missões de segurança pública e de combate a incêndios e desastres. A medida também vai permitir a incorporação de profissionais especializados para as corporações em áreas como direito, contabilidade, engenharia, medicina e odontologia. Mais informações se confere na Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até mais!